Bom, esse aqui o recheio a gente deixou uma hora descansando na geladeira A gente reservou pra pegar o tempero, que vai ficar bem gostoso Daí, você pega agora a massa de gyoza Gyoza, você acha na liberdade, é mais fácil Agora você pega um copinho com água É pra juntar a folha pra fazer o gyoza, entendeu? E aí, primeiro, a gente pega uma folha de gyoza Ó Você pega o recheio, é uma colherzinha de sopa de sobremesa Dependendo do tamanho da massa Você pega, daí molha as laterais Só uma parte Agora, você vai pegar o dedão e pegar o dedo e segurar com o dedão e voltar assim E vai fazendo isso Mais ou menos Até conseguir fechar Se você colocar muito recheio, o recheio vai sair Se você colocar muito pouco Vai ser sem graça, ninguém vai comer só a massa Você vai comer a massa Daí Fica assim O gyoza tá pronto Daí, você pega Uma Forma Com farinha de trigo pra não grudar E pra ficar crocante quando você fritar na frigideira Você coloca Aí pega mais um Você pode também fazer com esse aqui, ó Que vem de na liberdade Na 25 Esse aqui Tem mais pra mais Eu vou pegar esse aqui melhor Eu vou colocar aqui no meio Vou pegar a massa Vou pegar a massa Vou passar água Vou Fechar Bom, geralmente é bom fazer na mão Porque Senão ele não fecha Bom, tem como também você fazer tudo Junto Mas é uma trouxinha Não, mas você tava fazendo aquele, né? Daí aquele Não é muito bom Porque esse aqui Não é adequado Para o tamanho dessa massa Aí você pode também fazer uma trouxinha Fica assim, ó Uma trouxinha Agora Você vai fazendo Até acabar Isso aqui vai dar mais ou menos Ó Em um pacotinho desses Geralmente tem uns 30, 40 Esse aqui tem 32 Daí a gente comprou 3 saquinhos Dá mais ou menos 96 100 Por aí Daí A gente vai continuando fazendo Não colocar muito recheio Porque senão Sabe Fecha de novo Pra eles aí Olha Você pega Segura com o dedão Volta 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 Esse aqui, ó Desculpa Pronto Jorge Você pega